Olá, bom dia! A cerimônia de entrega do 28º Prêmio Jovem Cientista será realizada logo mais em Brasília. Os vencedores vão receber os prêmios das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Serão distribuídos mais de 800 mil reais em dinheiro, laptops e bolsas de estudo. Este ano, o tema dos trabalhos dos jovens cientistas foi segurança alimentar e nutricional. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto aguarda o início da cerimônia. Olá, João, bom dia! Bom dia, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Bom, o Prêmio Jovem Cientista foi criado em 1981 pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e hoje é considerada uma das principais premiações no campo das ciências no país. Tem o objetivo aí de promover a pesquisa, a inovação e de revelar jovens talentos na área das ciências. Segundo o CNPq, como você falou, Daniele, são distribuídos cerca de 800 mil reais em premiações nessa edição do prêmio, em dinheiro, laptops e em bolsas de estudo, aos três primeiros colocados nas categorias mestre e doutor, estudantes do ensino superior e estudantes do ensino médio. Também vão ser premiadas instituições de ensino na categoria mérito institucional. Essas instituições são as que tiveram o maior número de trabalhos vinculados ao seu nome e também vai ser premiado um professor que teve destaque na coordenação dos trabalhos. Por aqui no Palácio do Planalto, quase tudo pronto. A gente já vê os últimos preparativos. Muita gente já chegou, inclusive boa parte dos premiados. E daqui a pouco a gente acompanha, então, a cerimônia, que vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff. Daniele? Obrigada, João Pedro, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você ao vivo. Os nomes dos vencedores desta edição do Prêmio Jovem Cientista foram divulgados em maio, durante cerimônia em Brasília. Esta edição do Prêmio Jovem Cientista contou com mais de 1.900 inscritos. A estudante do ensino médio, Joana Pasquale, de 17 anos, foi uma das vencedoras. A Joana inventou uma fita que identifica se o leite que tomamos em casa está contaminado. Joana, explica pra gente como é que essa fita funciona. Então, eu escolhi três fraudes comuns na indústria de laticínios e eu desenvolvi essa fita indicadora, que é capaz de identificar três tipos destas fraudes. Em 40 segundos o consumidor coloca o leite aqui e espera pra ver a coloração que ele adquiriu. A fita contém três reagentes que eles vão identificar. Formol, alterações no pH, que seria a soda cáustica e amidos. A castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, ganhou destaque na pesquisa desenvolvida pela doutora em nutrição Bárbara Cardoso. Ela descobriu que o consumo diário da fruta rica em selênio pode ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Bárbara ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista, categoria Mestre Doutor, e participou, pela internet, do anúncio dos vencedores. Nós vimos que a castanha do Brasil, uma unidade diariamente, foi suficiente para recuperar a deficiência desse mineral e, além disso, nós percebemos uma melhora importante em alguns testes cognitivos aos quais esses pacientes, esses indivíduos foram submetidos. Há mais de 30 anos, o Prêmio Jovem Cientista reconhece o trabalho de pesquisadores brasileiros. Quatro categorias concorrem, ensino médio, superior, mestrado, doutorado e mérito científico. A premiação vai de computadores a recursos em dinheiro e bolsas de estudo concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPQ. No total, este ano, vão ser distribuídos R$ 800 mil entre os vencedores. As instituições que mais apresentam trabalhos de qualidade também são premiadas. A Universidade Federal de Santa Catarina e a Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira, de Fortaleza, foram as vencedoras deste ano. Todo ano nós lançamos uma chamada feira, que é a feira de iniciação científica e cultural, e delas são retirados os trabalhos que participam de exposição municipal, estadual e a nível de Brasil. O presidente do CNPQ destacou a importância do Prêmio para o Desenvolvimento Científico do país. Nós, coletivamente, estamos transferindo para vocês todos e todas a responsabilidade de comunicar à sociedade de uma forma totalmente compreensível a importância da contribuição e impacto intelectual, social e econômico, com o qual todos vocês contribuem para um desenvolvimento socialmente justo, equitativo e sustentável deste país. Voltamos a falar sobre a cerimônia de entrega do 28º Prêmio Jovem Cientista, que será realizada daqui a pouco no Palácio do Planalto. O prêmio tem como objetivo incentivar a pesquisa e a inovação no país e é considerado um dos mais importantes reconhecimentos aos cientistas brasileiros. Quem tem mais informações para a gente é o repórter João Pedro Neto, que vai acompanhar a premiação. João Pedro? Pois é, Daniela, o Prêmio Jovem Cientistas leva esse nome justamente porque é voltar, para pesquisadores de menor idade. Isso porque, por exemplo, na categoria mestre, doutor, só podem participar concorrentes com até 40 anos de idade. Já na categoria estudante do ensino superior, apenas concorrentes com até 30 anos de idade e na categoria ensino médio, apenas com até 25 anos de idade. Nesta edição de número 28, foram mais de 1.900 pesquisas inscritas sobre o tema que foi segurança alimentar e nutricional. Aqui ao meu lado está o chefe do serviço de prêmios do CNPq, Altino Lisboa, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa premiação. Bom dia, Altino. Eu queria que o senhor falasse, então, sobre a história dessa premiação, qual é a importância dessa premiação aí para o campo das ciências, para os jovens pesquisadores do país. Bom, bom dia. O Prêmio Jovem Cientista foi instituído em 1981. Nós estamos na 28ª edição do prêmio. O prêmio é uma parceria entre o CNPq, a Fundação Roberto Marinho, o Grupo Gerdau e a BG Brasil. Nós temos, o prêmio apresenta as categorias do estudante do ensino médio, estudante do ensino superior, mestre e doutor, mérito institucional do ensino médio, mérito institucional do ensino superior e o mérito científico. O mérito científico é destinado a um pesquisador já renomado, já estabelecido na comunidade científica. Bom, o objetivo do prêmio, ele tem o principal objetivo, revelar talentos, revelar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no país. O prêmio a cada ano apresenta um tema. O tema do prêmio que nós estamos entregando agora aqui no Palácio Planalto é segurança alimentar e nutricional. Então, cada ano é escolhido um tema de relevância para o país, alinhado com as políticas governamentais. Foram mais de 1.900 pesquisas inscritas. Quer dizer, quem que participa desse prêmio de modo geral? Qual o perfil dos inscritos? Bom, nós temos a vertente da categoria estudante do ensino médio, que qualquer estudante do ensino médio pode participar com um trabalho no tema. E nós temos a categoria estudante do ensino superior e categoria mestre e doutor, já são estudantes que já estão realizando pesquisa ou trabalho no tema. E no mérito científico e o mérito institucional, são categorias que elas não apresentam inscrições. Então, a gente tem um público bem variado para inscrição. Perfeito. Bom, e essas pesquisas, elas têm continuidade? Você estava explicando que elas já estavam em andamento, né? Elas vão ter continuidade? Vão ser aplicadas na prática? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, o prêmio oferece, como premiação, dinheiro, bolsas de estudos, computadores para todos os agraciados e orientadores. O CNPq oferecendo essas bolsas de estudos, inclusive a bolsa de iniciação científica para o ensino médio, bolsa de iniciação científica e mestrado para quem tem graduação, bolsa de doutorado e bolsa de pós-doutorado. Então, a gente acredita que, a gente oferecendo essas bolsas, o trabalho de pesquisa, o trabalho até do estudante do ensino médio, vai haver uma continuidade, ou seja, ele vai entrar para a vida acadêmica. Perfeito. Muito obrigado, Altino, pela entrevista, pelas informações. Bom, estudantes do Ceará, de Minas Gerais, do Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo estão entre os vencedores dessa edição do Prêmio Jovem Cientistas. Daniele. Obrigada, João Pedro. O presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma das instituições idealizadoras da premiação, falou sobre o Jovem Cientista e sobre a importância da ciência para o Brasil. A ciência faz com que o país avance socialmente, com que a democracia seja uma realidade, com que a economia melhore, com que a distribuição de renda possa não ser tão iníqua quanto é no Brasil, com que as conquistas sociais dos últimos anos se consolidem. Tudo isso a ciência pode fazer. Existe uma contradição entre o potencial e a vontade da criança de ser cientista. Apesar que uma das coisas que é fantástica nas crianças é a sua pergunta. Tipo, por que brilham as estrelas? Isso já é um cientista. Ele quer saber. Ele quer entender. O prêmio Jovem Cientista faz com que surjam jovens que potencialmente podem ser referenciais para a juventude brasileira. E veja, quando se lança um prêmio cujo tema é segurança alimentar e nutricional no Brasil, estamos falando de um tema que é essencial para todos nós. Eu acho que o sentido do prêmio é despertar a curiosidade e mostrar que as crianças brasileiras, mestres, doutores, estudantes de ensino superior, estudantes de ensino médio, são capazes, como as crianças em qualquer lugar do mundo, de formular perguntas interessantes acompanhadas por respostas. E a estudante Fernanda dos Santos nos falou sobre o projeto dela, que foi premiado com o Jovem Cientista. Fernanda criou uma farinha integral sem glúten. Olá, meu nome é Fernanda Garcia dos Santos. Eu fui contemplada com o terceiro lugar na categoria Mestre e Doutor da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista. E nós desenvolvemos, junto com o meu grupo de pesquisa, orientada pela professora Vanessa Dias Capriles, um projeto no qual nós utilizamos três farinhas integrais, obtidas através da moagem dos grãos de sorbo, de trigo sarraceno e de grão de bico, para o desenvolvimento de pães sem glúten. Que, dentre os alimentos isentos de glúten, o pão é o mais procurado por pessoas que têm doença celíaca, que é um tipo de doença de origem genética, que atualmente o único tratamento cientificamente comprovado é a dieta isenta de glúten. Então, esses produtos, eles oferecem uma alternativa para essas pessoas continuarem com o seu tratamento, como é ser uma opção para a dieta dessas pessoas. E nesse estudo, nós conseguimos incluir de 64% a 75% dessas farinhas, no desenvolvimento desses produtos, que contribuiu para o aumento do valor nutricional. E também eles foram bem aceitos pelos provadores, e conseguimos também desenvolver, além de serem bem aceitos, produtos também terem uma alta qualidade tecnológica. Então, esses produtos mostrarem que podem ser incluídos para essas pessoas. E ganhar o Prêmio Jovem Cientista certamente foi um grande reconhecimento, saber que o projeto que a gente tem desenvolvido realmente mostrou bons resultados, e o objetivo nosso é querer que isso futuramente chegue a essas pessoas que precisam, como se fosse uma alternativa. Estamos de volta para falar sobre a cerimônia de entrega do 28º Prêmio Jovem Cientista. Será realizada daqui a pouquinho no Palácio do Planalto. E nós vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto, que está lá e vai acompanhar daqui a pouquinho a premiação. João Pedro? Pois é, Daniele. O Prêmio Jovem Cientista, cada edição do Prêmio Jovem Cientista, tem um tema relacionado a políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no país, e também são temas importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Nessa edição, de número 28, o tema Segurança Alimentar e Nutricional permitiu a inscrição de trabalhos, pesquisas, em diversas áreas de conhecimento, que vão desde, por exemplo, agricultura familiar, agronomia, bioquímica, química, agronomia, ecologia, nutrição, quer dizer, dezenas de áreas do conhecimento. E entre os trabalhos contemplados nessa edição, tem aí pesquisas super interessantes. Por exemplo, um produto que foi desenvolvido para que o consumidor consiga identificar algum tipo de fraude no leite. Outro exemplo é uma pesquisa, um estudo, sobre a castanha do Brasil, que tem sido, tem se revelado uma fonte importante na suplementação do selênio, que é um mineral que está sendo associado, segundo a pesquisa, a uma fonte de prevenção ao mal de Alzheimer. Quer dizer, tem pesquisas aí super interessantes e que podem vir a dar resultados ainda mais concretos. E aqui no Palácio do Planalto, a gente segue acompanhando a preparação, os últimos preparativos, a expectativa para que a cerimônia comece daqui a pouco. Muita gente já chegou, o Palácio do Planalto, o salão principal, o salão negro, está cheio. Muita gente já chegou, a imprensa também. A expectativa é que a cerimônia de entrega da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista comece daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Daniele. Obrigada, João Pedro Neto. Daqui a pouquinho a gente acompanha então essa cerimônia que vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Mais um projeto premiado, um composto de origem vegetal que auxilia na redução do colesterol no organismo. O estudo de Camila Rodrigues de Godói foi selecionado pelo Jovem Cientista. Oi, meu nome é Camila. Eu fui terceira colocada no Prêmio Jovem Cientista desse ano, na categoria Ensino Superior. E o meu trabalho está intitulado como fitoesteróis livres como estruturantes em bases lipídicas para aplicação em alimentos. Então, o meu trabalho consistiu na aplicação desses fitoesteróis livres para a estruturação de bases lipídicas de óleo de palma com óleo de canola. Esses fitoesteróis, eles conseguem aprisionar esse óleo ou essa gordura semissólida fazendo com que aumente a consistência dessa base lipídica. Então, possibilitando uma aplicação em margarina ou em produtos de base gordurosa como recheios de biscoito, dependendo então do comportamento dessa gordura. E esses fitoesteróis, eles são tão importantes porque além de conseguirem estruturar a gordura eles são também hipocolesterolemicos naturais. Ou seja, no momento da absorção no intestino, eles competem com o colesterol fazendo com que esse colesterol seja excretado e não seja absorvido. Então, conseguem reduzir os níveis plasmáticos de colesterol de quem consome essa base lipídica. E, bom, ganhar o prêmio para mim foi bastante gratificante e acabou sendo mais um estímulo, um incentivo para eu continuar buscando novas soluções e novas alternativas para auxiliar, de uma maneira geral, a saúde da população e também como um modo de auxiliar na saúde pública. Porque, atualmente, o colesterol é uma das causas de grande desenvolvimento de doenças cardiovasculares que é um dos maiores problemas que nós temos visto na atualidade. Então, funcionou mesmo como um estímulo e também foi muito gratificante ter o meu trabalho tão reconhecido. Eu fiquei bastante contente. A estudante Camila Maranha de Carvalho falou sobre o projeto dela que tem como objetivo avaliar o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro. Ela também falou sobre a importância da premiação. O meu projeto tem o objetivo de oferecer uma proposta de avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que é um programa que tem regras nacionais, ele tem uma legislação específica e ele prevê, então, que seja garantido o direito humano à alimentação adequada e saudável para os alunos e também garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos. Mas é um programa muito complexo, então, às vezes, é difícil de saber como ele está funcionando ou não nas cidades. Então, a gente previu uma forma de levantar algumas informações importantes para saber como que estaria, então, esse funcionamento do programa no âmbito municipal. Então, o intuito é de fornecer informações para atores que trabalham com o programa nas cidades e para eles poderem saber como que está não só o oferecimento da alimentação escolar, mas também como que está o controle e participação social do programa, ações relacionadas à inserção do tema da alimentação e nutrição no currículo escolar. Então, a gente previu um elenco de 88 indicadores de avaliação do programa, distribuídos em seis dimensões de avaliação, para poder, então, dar essas informações e até inspirar outras avaliações do programa, então, já que é um programa tão importante para a garantia da segurança alimentar e nutricional dos alunos. Abre muitas portas para a gente poder ter o nosso trabalho reconhecido, poder divulgar, então, esse trabalho de divulgação, de poder, às vezes, dar entrevistas também, e aparecer nas redes sociais, é importante para mostrar o nosso trabalho e também dos nossos núcleos e centros de pesquisa também, divulgar um pouco mais, saindo só da academia, da pesquisa, mas indo para além, conversando com a comunidade mesmo, sobre esses trabalhos que a gente desenvolve, que, às vezes, tem um contato com a comunidade, mas não com essa amplitude, essa abrangência. Voltamos a falar sobre a cerimônia de entrega do 28º Prêmio Jovem Cientista, que será realizada daqui a pouco no Palácio do Planalto. O prêmio tem como objetivo incentivar a pesquisa e a inovação no país e é considerado um dos mais importantes reconhecimentos aos cientistas brasileiros. Vamos voltar a conversar com o João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto, vai acompanhar a cerimônia e tem mais informações para a gente. João Pedro. Daniela, ao longo dos mais de 30 anos da premiação, já foram inscritos mais de 19 mil trabalhos e premiados 185 estudantes em várias áreas e concedidos o mesmo número de bolsas de estudo do CNPq em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente estava falando agora há pouco de uma pesquisa inovadora com relação à castanha do Brasil, que está sendo associada à prevenção do mal de Alzheimer, que ao meu lado está a pesquisadora que desenvolveu esse trabalho, a Bárbara Rita Cardoso. Bom, Bárbara, eu queria que você contasse como é que foi chegar até essa descoberta, essa pesquisa, como é que foi esse desenvolvimento desse trabalho. Bom, eu estudo o papel do selênio na doença de Alzheimer desde o meu mestrado, em que nós identificamos que os pacientes com a doença tinham uma deficiência do mineral muito importante. A partir daí veio a ideia, então, de fornecer o principal alimento fonte de selênio, que é a castanha do Brasil, e aí os pacientes que ainda não tinham a doença de Alzheimer, mas tinham um declínio cognitivo, receberam uma castanha por dia durante seis meses e depois da intervenção nós percebemos que eles tiveram uma melhora significativa no desempenho cognitivo, o que sugere, então, que a recuperação do estado nutricional de selênio quando há deficiência por meio da castanha do Brasil, pode ser uma estratégia eficiente para reduzir o risco da doença de Alzheimer. E o desenvolvimento foi complicado, chegar a esse resultado, como é que foram as pesquisas? Conta um pouco do seu dia a dia de pesquisa. Bom, quando nós trabalhamos com seres humanos, nós temos alguns problemas ao longo da pesquisa, porque os critérios são bem restritos para o desenvolvimento da pesquisa, então, com isso, nós conseguimos incluir apenas 31 pacientes. Nós tivemos um outro problema, que foi a adesão ao tratamento, e com isso, nós conseguimos que apenas 20 concluíssem o estudo, mas, ao final, foi muito gratificante conseguir terminar a pesquisa e chegar ao tipo de resultado que nós chegamos. E qual é a importância desse reconhecimento, de receber essa premiação aqui hoje? O que você está achando de tudo isso? Bom, esse prêmio vem para coroar todo o meu empenho, desde o mestrado, quando eu comecei a estudar o selênio na doença de Alzheimer, e tem um papel muito maior, porque coroa o empenho de vários cientistas que se empenham para descobrir estratégias para reduzir o risco da doença de Alzheimer, visto que essa doença tem a sua prevalência aumentada por conta do envelhecimento da população. Muito obrigado, Bárbara, pelas informações, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu. A Bárbara foi a primeira colocada na categoria mestre e doutor, inclusive deve falar aqui, fazer um discurso para a presidenta Dilma Rousseff, e essa, pelo menos, é a expectativa. Daniela, nós voltamos com você no estúdio. Obrigada, João Pedro Neto. Bom, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a premiação do Jovem Cientista. Só um instante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto